Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e nesse vídeo a gente vai aprender como que cria um WineBot utilizando Python. Então a ideia desse vídeo é utilizar Python para movimentar o cursor do mouse em lugares específicos e realizar cliques, ou seja, disparos, se a gente pensar em um jogo de tiro, por exemplo. Então a ideia aqui é montar uma inteligência que detecte uma imagem na tela, movimente o mouse e clique. E para isso eu vou utilizar a biblioteca PyAutoGui, que já tem um vídeo aqui no canal, então eu vou deixar aqui em cima um card para você, se quiser dar uma olhada naquele vídeo, que eu mostro um pouco mais sobre essa biblioteca também. E se você não manjar nada de Python, fique tranquilo, eu também tenho um vídeo aqui no canal que eu te ensino a instalar o Python, dar os seus primeiros passos, para que você consiga assistir esse tutorial e brincar aí na sua casa e fazer os seus próprios scripts, os seus próprios códigos, beleza? Então, primeiramente a gente vai ver qual o jogo que a gente vai criar esse embote, e aí a gente vai para o desenvolvimento, beleza? Muito obrigado e vamos lá. Mas antes vou pedir rapidamente para você considerar se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e claro, deixe o seu like, comente o seu feedback e me ajude principalmente a compartilhar, porque daí o canal cresce e eu consigo trazer mais conteúdos gratuitos e consigo investir mais tempo aqui no canal, beleza? Muito obrigado. Agora sim, vamos lá ver qual é o jogo que a gente vai criar esse embote aí. E você, meu amiguinho, que veio assistir o vídeo aqui, querendo criar aí um hack para um jogo, lembre-se que esse vídeo aqui é totalmente educacional, beleza? E vamos lá, eu vou te mostrar qual é o jogo que eu vou criar aqui, o embote, e a gente vai utilizar o próprio embuster para começar o desenvolvimento. E a ideia aqui, ó, o jogo é o seguinte, eu vou colocar aqui rapidamente para vocês entenderem. Eu tenho que mirar e clicar, ó, tá vendo? E ele vai medindo a precisão dos meus cliques. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o Python reconhecer esses alvos na tela, movimentar o mouse e realizar esses disparos. Então, é a mesma ideia de você pensar que está criando, de fato, um iInput. Para que vocês já entenderem como funciona o jogo, vamos codificar em Python, né? E lembrando que se você não manja nada de Python, tem um vídeo introdutório aqui no meu canal. Assiste lá para você entender o que a gente vai fazer aqui. Já estou aqui no meu VSCode, que vocês já conhecem, e eu vou criar um novo arquivo aqui, né? Onde vai ser o nosso script em Python. Então, já vou escrever aqui, né? O iInput.py, né? E pronto. Ele já até coloca o símbolo do Python, como eu já falo para vocês. O VSCode já é preparado para ajudar a gente aí na programação. A primeira coisa que a gente vai fazer é importar a biblioteca PyAutoGui. E se você não tem ela instalada, como eu já ensinei no meu outro vídeo de PyAutoGui, você tem que ir no terminalzinho, né? E digitar aqui o pip install pyautogui, ok? Como eu já tenho instalado, ele vai falar que já está instalado tudo aqui. Mas vocês têm que executar o comando aí, lembrando que é tudo minúsculo, beleza? Bom, agora que eu já tenho ele instalado, tem que começar importando, né, esses códigos para eu poder utilizar. Então, esses códigos que eu acabei de baixar com o pip install, eu tenho que utilizar eles aqui. Então, para isso, eu tenho que importar eles para o meu script. E se você não lembra como que faz isso, eu vou reabrir o código que a gente fez na última aula de PyAutoGui para ficar mais claro. Mostra aqui o arquivo da nossa outra aula aqui para a gente dar uma olhada. E olha só que fácil que era o nosso código em PyAutoGui da última aula. E lembra o que ele faz? Vou mostrar rapidamente também para vocês já terem uma ideia. Ele vai até o Paint, né? Então, deixa eu abrir aqui o Paint, colocar aqui. E olha, quando eu der Play, tá? Quando eu der Play aqui no VS Code, ele vai rodar esse código, que simplesmente vai no Paint e desenha para mim o círculo. É o Python que está fazendo isso aqui. Ele que clicou no círculo e ele que começou a desenhar. Então, vocês já tiveram uma ideia do poder dessa biblioteca. Então, agora a gente vai usar esse mesmo poder para a gente conseguir criar o nosso Imboot. Então, a gente vai primeiro importar, né? Então, já vou dar um Ctrl C aqui nesse import. Como eu disse, a gente está importando aquela biblioteca que a gente acabou de baixar. E a gente vai começar o nosso código. Qual vai ser o nosso primeiro passo para a gente entender aqui? Nosso primeiro passo vai ser realizar a movimentação do mouse num círculo. Você deve estar se pensando assim, ah, você vai fazer igual a última aula. Vai tirar um print daquele alvo e fazer o mouse se movimentar via o print. Igual você fez ali, né? A demonstração do desenho do Paint. Mas não é assim que funciona. E eu vou te mostrar por quê. Eu vou tentar fazer desse jeito para vocês entenderem por que não funcionaria. Na tela do jogo, eu vou dar um Play e tirar um print de uma parte específica. Então, o que eu vou fazer? Vou abrir um Snipping aqui, né? Ferramenta de captura. Clicar em Play. E daí, tirar um novo dessa palavra aqui, ó. FPS. Tá vendo? Quando eu clicar aqui, eu vou salvar ela lá na minha pasta, né? Na pasta 4. Já está até aqui na pasta 4, junto com os outros arquivos desse sistema. Então, eu vou colocar aqui, ó. FPS.png. E salvar. Beleza. Agora eu já tenho um print que a biblioteca consegue reconhecer. Porque a gente já sabe isso. A gente sabe que já funciona assim. Mas, vamos tentar escrever aqui e ver se isso realmente é uma verdade. Então, eu vou colocar aqui um loop infinito que fica verificando se locate on screen. Ou seja, o que ele vai fazer aqui? Ele vai simplesmente verificar se essa imagem está na tela do meu computador. e, se estiver, eu vou printar está na tela. Caso não esteja na tela, eu vou printar não está na tela. Ok? Na hora que eu der o play aqui, ele vai ficar num loop infinito, falando, ó, não está na tela, não está na tela. Tá vendo? Na hora que eu, ó, mover aqui pra baixo, ele vai falar, ó, está na tela. Tá vendo? Está na tela. Não está na tela. Está na tela. Não está na tela. Beleza? Beleza, Ronan. Então, funciona. Poderia tirar um print do alvo e simplesmente colocar. Bom, galera, essa funcionalidade ela é boa pra algumas coisas específicas, tá? Principalmente pra automação de sistemas cujos botões são sempre os mesmos. Mas aqui, criando um embut, a gente nota que a imagem aumenta e diminui. E é isso que eu queria mostrar pra vocês. Então, coloquei lado a lado aqui pra vocês verem que aqui está imprimindo, está na tela, enquanto está na tela, correto? Mas se eu aumentar o zoom da página, ó, vou aumentar o zoom da página, automaticamente, quando foi pra 110%, ó, percebam? Está na tela, está na tela. Deixa eu até colocar mais pra cá. Está na tela, está na tela. Quando eu aumento o zoom da página pra 110%, ele mostra que não está na tela mais. Ou seja, o tamanho da imagem vai influenciar. Então, pra criar um embut que não funcionaria direito, porque a imagem fica se expandindo, né? Então, a gente teria que tirar milhares de prints de vários tamanhos e ficar tentando montar essa lógica. Então, qual que vai ser a nossa lógica aqui? A nossa lógica vai ser um pouco diferente. A gente vai analisar um range específico da tela. Então, a gente tem aqui uma tela de computador, correto? Isso aqui tudo é uma tela. Tudo que está em rosa aqui. A tela do computador. Mas, eu vou analisar somente um range específico da tela. E, nesse range específico da tela, eu vou procurar uma cor específica e clicar nessa cor. Então, novamente, a gente vai verificar numa parte específica da tela, que no caso está em azul. E nessa parte específica, eu vou procurar em cada parte dessa tela específica uma cor. E, se eu achar essa cor, eu vou movimentar o mouse, clicar e realizar aí a pontuação no jogo. Então, é um iBoot baseado em pixelação de tela. Então, vamos lá. Vamos fazer isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é simplesmente descobrir qual que é o jeito de tirar um print da tela de uma região específica. Então, para exemplificar, eu vou comentar tudo isso aqui. Beleza? E vou mostrar para vocês aqui o screenshot da tela. Então, como que a gente tira o screenshot? Muito simples. PyAutoGui.Screenshot. Só que isso aqui vai tirar um screenshot do quê? Da tela toda, né? E eu quero de uma região específica. Mas, para mostrar para vocês, vamos jogar aqui esse screenshot numa variável, né? De screenshot. Screenshot.save e eu vou salvar aqui como exemplo.png. Tá? Então, quando eu der play aqui, ó, ele rodou e gerou um arquivo na minha pasta, tá? Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Ó, exemplo.png. Então, quando eu abri aqui, ele abriu aqui na minha outra tela, tá aqui o print screen da tela. Só que vocês viram que ele tirou o print screen da tela inteira e eu quero de uma região específica. Um jeito seria ficar testando, né? Então, vamos testar aqui só para a gente ter uma ideia. A gente vem aqui e para a região, tá? Ele pode receber uma região e essa região a gente coloca o tamanho e a posição, né? Então, a largura, a altura, posição X e Y. Então, para vocês entenderem, ó, 600, 600, 600, 600. Botou igual aqui. Vou dar play novamente e pronto. Ele gerou aqui a imagem. Vamos abrir. E, ó, ele tirou um print da parte de baixo com 600 por 600, ok? Então, é isso que ele fez. Ele moveu 600 pixels, moveu 600, tirou um print de 600 pixels de largura e altura. Mas, ainda não chegou na posição onde a gente queria, tá? Então, para eu colocar a região correta aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui mesmo um loop para mim, ó. Vou até colocar mais para cá. Deixa eu ver se eu consigo. Vou colocar aqui, ó, um loop onde com o PyAutoGui eu vou simplesmente printar a posição do meu mouse, tá? Um loop infinito aqui. Então, ó, tá vendo o X e Y ali, galera? Acho que vocês não estão conseguindo ver por causa da minha cabeça. Deixa eu diminuir minha cabeça. Mas aqui, ó, o X e Y bem aqui no console. Então, agora eu consigo ver exatamente a posição X e Y, ó, X, 103, 378. Então, vou até anotar aqui, 103, 378. E, então, ele vai de 103 até agora eu vou ter que colocar para cá de novo, até 763. Então, é 560 de largura o tamanho dessa tela. E a altura é de 378 até 816, então, também é 560, basicamente, vai? Então, 560 por 560, essa é a altura e largura, né? E eu sei que fica na posição X e Y de 3... É... Posição X, 103, 378 do Y, né? Acima do top, ok? Então, agora a gente vai simplesmente aqui no screenshot, a gente vai tirar um screenshot de qual região? Dessa região aqui. Então, é só colocar aqui o X, o X, né? O Y, 378. E a largura e a altura eu meio que quase acertei sem querer aqui, ok? Beleza, agora eu vou dar um play e vamos ver se ele vai tirar um print certinho daquela tela ali, ó. Vou tirar esse while true daqui, comentar ele, né? E vou dar um play. Beleza, salvou. Vamos ver lá. Olha só, tirou a foto, né? Ele deve estar ao contrário à posição X e Y. Como o print saiu um pouco errado aqui, eu vou diminuir aqui para 98, aqui para 350 e aqui eu vou aumentar 600, 600. Vamos ver se isso já ajuda. Vou dar um play aqui e eu consigo ver aqui o print. Opa! Tirar esse loop infinito de novo. Play. E beleza, tirou o print aqui. Agora sim, ele está pegando basicamente a tela toda. Eu podia diminuir um pouco a altura, mas vai funcionar sim, tá? eu sei que já está o quadrado inteiro ali, então está perfeito. O que eu podia era aumentar um pouco o Y aqui só para não aparecer ali o texto, mas está ótimo, está certinho o quadrado. Já dá para a gente fazer agora o Imboot em cima desse quadrado específico aqui, ok? Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que movimentar para o RGB, que eu tinha falado. Então, tudo isso foi só para a gente saber em qual lugar eu ia avaliar o RGB. E agora, nós vamos fazer isso. E você deve estar se perguntando como fazer isso. Dava para usar o pincel, lá do Excel, do PowerPoint, mas aqui próprio desse loop a gente viu que tinha o RGB. Então, vamos reutilizar aqui para programar. Vamos dar um play aqui. E olha, ele está imprimindo o RGB aqui, galera. Não sei se vocês estão vendo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, está vendo aqui? RGB. Então, maravilha. Eu vou passar o mouse bem no meio aqui e a gente grava qual é o valor do RGB. 255-219-195. Vou até anotar. 255-219-195. Deixa eu ver. Só de novo para ver se eu não me perdi aqui. Eu estou mirando bem no meio. É isso mesmo. 255-219-195. Red, Green and Blue. Então, já tem o RGB. Maravilha. O que eu tenho que fazer, então? Após o print, após o print, eu vou procurar aonde tem um RGB igual a esse e realizar o click. Então, vamos montar isso tudo junto. Vai ser, então, vou comentar de novo aqui. Vou colocar em tela cheia para facilitar. E vamos lá. Vai ser um loop infinito por enquanto. Vai ser um loop infinito onde eu sempre vou tirar um print, correto? Desta região aqui, que a gente já descobriu o porquê, porque é onde fica o quadradinho do jogo. E, nessa imagem, eu quero pegar o quê? Eu quero pegar todo o tamanho dessa imagem e percorrer. Então, eu vou pegar a altura e largura, né? E height vai ser igual a sc.size. Então, eu estou jogando aqui está vendo? Largura e altura aqui e agora eu vou percorrer toda a altura e largura procurando o RGB. Para não confundir, eu vou apagar essa parte de baixo aqui que a gente não está usando mais. Ok? E, vamos lá. Como que eu vou achar, como que eu vou passear por todos os pixels de uma imagem? Eu vou do zero até a largura, do zero até a altura percorrendo, né? Então, é um loop dentro de um loop. Então, para x em range começando em zero até até a largura indo de um em um, correto? E para y em range indo de zero até a altura indo de um em um. Coloquei lado a lado novamente para ficar mais fácil aqui. e o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente está percorrendo, né? Fazendo um loop, né? Percorrendo todo o pixel desse screenshot. E, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e imprimir para a gente entender daquele screenshot. Eu quero pegar o pixel, né? x, y. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou jogando o x, y para a função getPixel que me retorna o RGB daquele pixel. Então, ele está aqui num quadrado, tá? Para exemplificar, ele está num quadradão azul. Ele começa aqui, eu vou imprimir qual que é o RGB. Aí, ele está fazendo um loop, né? Então, ele vai para o próximo, imprime, 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 imprime. Ele vai percorrer tudo aqui imprimindo. Depois, ele vai para o de baixo, para o de baixo. E assim vai. Tá, galera? É um loop tranquilo. Ele vai sair imprimindo todos os pixels da tela, todo o RGB desse screenshot. Então, vamos dar um play aqui para ver se vai funcionar. Ó, beleza? Vocês estão vendo aqui embaixo no terminal que ele está percorrendo. Só que, na hora que ele acaba, ele está voltando para o começo porque é um loop infinito que eu fiz aqui, né? Então, ele tirou o print e começa a percorrer. Mas, já funcionou. A gente viu que ele tirou o print, pegou o tamanho e começou a loopar. Esse loop XY, o que ele está fazendo novamente? Ele está simplesmente, ó, percorrendo toda a largura. Depois, ele vai para a próxima altura. Percorre. Vai para a próxima. Percorre e assim por diante. E agora que eu já tenho todo o RGB de todo, de todo o screenshot, eu consigo verificar se esse RGB aqui, né? Se esse RGB que eu vou jogar aqui num RGB, RGB, se ele é exatamente aquele lá, 255, 219, 195, igual a gente verificou anteriormente. Então, vou dar um pause novamente aqui e é só fazer o nosso if. If RGB, né? Esse RGB aqui. Ou melhor, vamos escrever assim, ó, R igual a 255 255 end G igual a 219 end D igual a 195. É onde eu vou realizar o clique? Payalturgui, ponto clique. Aonde que fica? Qual a posição X e Y desse clique? Vai ser 98 pixels, né? que é até chegar na tela. Então, vai ser 98 pixels, né? Mais a movimentação X dele. E a mesma coisa para o Y. Vai ser simplesmente 365, né? 365 mais Y. Beleza? Faz sentido esse 90. Por que eu estou somando? Porque ele vai andar exatamente 98 para chegar até aqui e depois ele vai andar o X e Y necessário para chegar no alvo. Eu espero que esteja claro. Não é tão complicado, tá, galera? É poucas linhas de código. Acho que se você parar e analisar as linhas de código, você já vai entender. Depois que eu rodar de vez e funcionar, eu vou colocar no comentário para a gente finalizar com uma conclusão, ok? Então, vamos lá. Aqui ele vai chegar e vai dar o clique. Aqui ele está apontando que está errado porque não está com igual, igual. Então, agora que eu já consigo rodar isso daqui, eu vou fazer um ajuste de em vez de deixar um while true aqui, eu vou simplesmente importar o keyboard, tá? Enquanto o keyboard ponto expressed for diferente da letra C, ou seja, enquanto a letra C não estiver pressionada, eu vou ficar rodando. Por que eu estou fazendo isso? Porque se der algum erro aqui, eu vou apertar a letra C, ele vai parar o bot, tá? Então, o loop é, não é infinito, o loop é finito até que eu aperte a letra C do teclado. Então, enquanto a tecla C não for pressionada, fique rodando esse loop, tá? Bom, o keyboard, ele falou que não encontrou, então, pip install keyboard, ok? Aí ele vai instalar rapidamente aqui, e pronto, já consigo utilizar ele no meu projeto. Agora, se eu der um play, aí ele está procurando até achar esse RGB, e daí se ele achar, ele vai clicar, e continua imprimindo aqui para mim, correto? Está imprimindo aqui. Vamos dar um play, e vamos ver se vai funcionar. Ele não está dando match naquela cor. Beleza, ele não deu match, e eu acho que eu sei porquê, na verdade, vou apertar a letra C aqui para ele, para ele, opa, para ele parar. Bom, o match nessa cor não funcionou, mas eu acho que é porque ele está percorrendo uma foto de um em um pixel, então está demorando muito. Então, em vez de eu ver pixel por pixel, eu vou dar uma folga de 5, então eu vou verificar eu vou verificar esse aqui, depois esse aqui, entendeu? Com uma, para dar uma distância maior entre os pixels, porque senão ele vai lupar todos os pixels da foto, vai demorar muito, ok? E além disso, eu vou também tirar a minha webcam aqui, porque minha webcam está travando quando eu estou rodando, então vai ficar estranho aqui no vídeo, eu vou tirar nessa parte aqui, tá? Beleza, agora eu vou rodar simplesmente esse código, e vamos ver se ele vai funcionar, então vou dar um play aqui, play again, está procurando, na hora que ele encontrou, ele está clicando na posição errada aparentemente, então eu vou apertar C aqui, segurar o C, para ele percorrer a imagem toda, ele demora um tempo, não sei se vocês estão percebendo, então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente imprimir aqui, o print, começou a percorrer o screenshot, o que é isso aqui? Ele tira um print, uma imagem estática, percorre a imagem estática, e depois que ele termina de percorrer e clicar, ele tira outro print, ou seja, está demorando para percorrer o print screen inteiro, já deu para perceber isso, então eu vou colocar até um print aqui, para a gente ver, quando ele recomeçar a percorrer, ok? Eu vou simplesmente, em vez de clicar, eu vou mover o mouse apenas, para ver se eu estou errando aqui nos cálculos, entenderam? então eu vou vir aqui, payautogui.mouse.move, e aqui eu posso colocar a posição x e y igual está aqui, então x e y, vamos tirar esse clique, colocar um comentário, e dar um play aqui novamente, opa, dar um play de novo, bom, a gente percebeu então, que na verdade, o mouse nem está sendo movido, ou seja, não está ocorrendo o clique, por quê? Ele não está achando esse RGB específico aqui, porque eu coloquei errado, era 219, tá bom galera? Agora que eu percebi, fiquei aqui tentando igual um bobo, bom, agora eu vou dar play, e reza a lenda, que ele deve funcionar, vamos ver aqui então, tirar o clique, vou deixar só o mouse move, para a gente ver o mouse movendo, vamos ver? O jogo havia pausado, porque o mouse se movimentou, mas ele movimenta de acordo com a posição atual do mouse, então eu que errei aqui, a gente tem que ir direto para o clique, ele vai clicar direto na posição total da tela, tá? Diferente aqui do move, que se movimenta a partir da posição atual, do cursor, tá? Então agora eu vou dar um play again, e play. Beleza? Ele tentou clicar nos alvos, só que, ele foi muito lentinho, muito lentinho, ele demorou tanto, que perdeu, então eu vou dar play de novo, ó, ele clicou em três, mas depois, para clicar nos outros, ele ficou lento. Bom, são duas observações aqui, a primeira, o clique do PyAutoGui, ele é muito lento, então a gente vai usar o clique do próprio Windows, tá? Utilizando uma API, então a gente vai importar aqui, uma API, para poder utilizar, então, import, Win, Win32 API, ok? E através dela, a gente vai criar uma função chamada click, e daí, a gente consegue utilizar aqui, set, opa, Win32 API, ponha, ponha, o cursor, na, o cursor, na posição, X e Y, depois, mouse event, e depois, Win32 mouse event, de novo, aí, eu vou ter que importar também, aqui mesmo, pode ser aqui mesmo, Win32 com, por que isso? Porque aqui eu tenho que colocar, o seguinte, tá? Deixa eu até dar um Ctrl C, Ctrl V, numa função que eu tenho aqui, vocês vão entender melhor, ele vai simplesmente, ó, utilizar alguns parâmetros, para, apertar para baixo, o clique do mouse, e depois para cima, beleza? Então, eu estou utilizando a API do Windows, por que? Usando, API do Windows, porque é mais rápido, beleza? Então, agora, o clique, que a gente viu acontecer, vai ficar mais rápido, lembrando aí, que isso é uma biblioteca, então, se você não tiver instalada, saiba que é, pip install, é, pi, pi, Win32, tá? Então, se você não, ah, não tiver ela instalada, lembre-se no terminal, de dar o pip install aí, como sempre, agora sim, eu vou dar o play aqui, e a gente vai conseguir, testar, se esse código vai funcionar, então, vamos lá, vou dar um play again aqui, um play aqui, e, ele deu dois cliques, muito rápido, então, o que aconteceu? ele deu um clique tão rápido agora, simplesmente, após atirar no alvo, ele atirou de novo, ou seja, ele acabou dando um tiro, ele acertou o primeiro tiro, o segundo foi errado, então, o que a gente tem que fazer? Colocar um slip aqui, né, colocar simplesmente uma pausa, para que, após o primeiro tiro, ele dê um segundinho de espera, uns milissegundos, e para isso, vai ter que importar aqui, o import time, e agora, a gente coloca aqui, o time.sleep, uns, colocar 0.05, eu acho que vai estar bom, vamos colocar 0.1 aqui, melhor ainda, 0.1 segundo, para a gente ver, como que vai rolar, beleza? Então, agora, praticamente pronto, o nosso código, play again, play aqui, e vamos ver, o nosso iBoot, opa, opa, beleza, ele conseguiu clicar duas vezes, mas ainda, 0.1, ficou muito lento, vamos colocar 0.5 aqui, e, vamos, tirar o clique, né, porque eu falei do clique, mas não utilizei a função clique, olha só, como eu sou bobo, não utilizei a função clique, então, vou colocar a função clique, que eu criei aqui, eu estava utilizando a do pai autogui, desculpa aí galera, foi erro meu, então, inclusive, vou até, utilizar os mesmos parâmetros aqui, comentar esse aqui, tirar esse move daqui, e agora, eu acho que o nosso bot vai funcionar, vamos dar play, e aí está, deu o primeiro clique correto, mas o segundo, ele já, já capengou, não deu muito certo, vamos dar play de novo, deu o primeiro clique, beleza, vamos fazer o seguinte aqui, opa, segurar a letra C aqui, para ele parar, beleza, vamos colocar 0.1 segundo, e, vamos colocar um play, para ver se ele vai funcionar, opa, vamos lá, bom, para melhorar o código aqui, eu vou dar um break no x também, que eu não estou dando, então, eu vou fazer o seguinte, setar uma variável, achou igual a 0, se, encontrar, um alvo, achou, vai ser igual a 1, e daí, eu vou dar um break aqui fora também, então, if, achou, igual a 1, break também, para ele sair dos dois loops, e não só de 1, deixa eu ver o que mais, eu posso melhorar aqui, ah, eu posso diminuir um pouco a imagem, né, porque o screenshot, se a gente for lá na, naquela pasta, né, a gente consegue até ver aqui, ela está, está pegando essa parte aqui, está fazendo eu perder tempo, então, eu vou tirar aqui, esses 200 pixels, que deve estar a mais aqui, vamos tirar uns 200 pixels aqui, então, vou colocar 400, e aqui uns 580, tá, só para diminuir a imagem mesmo, para ficar mais rápido a leitura, beleza, vou aumentar aqui para 6 pixels, em vez de 5 e 5, e agora, vamos ver, se ele vai dar uma melhorada, vou tirar novamente minha cara daqui, e, vamos dar um play aqui, e dar um play again aqui, vamos ver se vai melhorar, ah, ele deu alguns cliques, ó, já deu uma melhoradinha aí, eu acho que a gente consegue, deixar melhor ainda aqui, vou aumentar para 10 pixels aqui, vamos ver, se vai dar bom, esse, essa leitura aí, da imagem, vou colocar 10 por 10, vamos ver se vai melhorar, play, play again, vamos ver, ó, agora, agora ele está, mano, agora ele ficou, só que ele perdeu uns pontos, vamos aumentar mais um pouquinho ainda, e vamos ver se, se isso vai ajudar aqui, então, vamos colocar agora, 15 aqui, 15 aqui, play aqui, play again, aí, bot ligado, começou, pá, 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 perdeu um, perdeu dois, não ajudou tanto, colocar 15, vamos voltar para 12, beleza, e, vamos dar play, novamente, aqui, então, deixa eu dar um pause, beleza, mudei para 12, play, play again, vamos lá, tu, nossa, fez 17, bom, galera, aí dá para ir melhorando o código, pensando aqui, né, nos slips e tudo mais, pensando uma forma de, de melhorar, eu espero que vocês tenham gostado, daqui da aula, é, faltou aqui só a conclusão, então, eu vou maximizar e concluir, então, esse aqui é o que? Importando a, a, biblioteca, payout gui, para leitura de tela, screenshot, e, pixels, ok? Importando, keyboard, para que a gente importou a keyboard? Para verificar, qual tecla está apertada, para parar o loop, ok? Importando, time, para usar o slip, após um clique no alvo, e aqui, né, importando, APIs do Windows, para realizar o clique de forma mais rápida e eficaz, ok? Essa função, é a função que clica na tela, recebendo x e y, ok? E aqui é o core do Imbod, a inteligência, que roda, enquanto eu não apertar a tecla C no teclado, ok? Aí, o que eu estou fazendo aqui? Posso até tirar esse print, primeiro, o que eu faço? Primeiro, tira um print da região onde está o jogo. Então, galera, o que que dava para fazer aqui para melhorar, né, pensando que essa tela pode se movimentar de lugar e tudo mais? Você deveria montar uma inteligência que descobre onde começa a tela, e mede toda a largura e altura, não vai caber nesse vídeo, lógico, já está grande, mas a ideia inicial de montar o jogo, a gente conseguiu fazer, né, o Imbod para o jogo, então, eu espero que vocês tenham, entendido mais ou menos como funciona, mas aqui a gente fez meio que roots, colocando aí, chumbados valores, só para ver a inteligência funcionar, ok? Aqui é o que? Eu estou pegando o tamanho da altura e largura do print screen, e aqui eu estou o que? Estou lupando o print screen, novamente, lupando os pixels do print screen, para validar o RGB, quando for um RGB específico, eu clico, olha só, isso é a inteligência que a gente acabou de criar, beleza? Aí, o que eu estou fazendo aqui, nesse XY, lupando, eu estou pegando o RGB, posso tirar esse print para ficar mais rápido também, verificando o RGB se é o mesmo do alvo, se for, clico no alvo, exatamente na posição X e Y, espero 2, acho que é milissegundos aqui, não sei, milissegundos, para não clicar, aliás, era 5, eu acabei mudando para 2, 5 minutos para não clicar novamente, e errar o alvo, e, simplesmente, saio do loop Y, saio do loop X, então, isso aqui é a conclusão do código, a gente comentou tudo, para saber, que tudo isso que a gente fez, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, e, se você assistiu até o final, viu aqui a conclusão comigo, comenta no seu comentário, seu feedback, mas, coloca a palavra, é, hacker, se você colocar a palavra hacker no comentário, eu vou saber que você assistiu até o final, e, daí, eu vou saber que você é uma pessoa que curte aqui o trampo, que estava estudando, e, dedicou um tempo aí, para aprender essa inteligência, beleza? Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, e a gente se vê, numa próxima aula, no próximo vídeo, valeu!